Uns comentários, uns anúncios que a gente fez dessa live falando que tem o cara que se coloca como profissional de growth e o Sobral, ele é mais simples, ele é gestor de tráfego e eras isso. E aí que eu vejo que tem uma diferença entre as questões que a gente faz aqui que tu foca muito no tráfego, tu aparentemente não entra em outros detalhes e obviamente tu vai poder falar. E a gente aqui, a gente tenta ser um pouco mais generalista, vamos dizer assim. É ter conhecimentos múltiplos, mas naquela visão do profissional ter. Já deve ter ouvido isso, né? Tipo, que a gente tem vários conhecimentos, mas a gente tem pessoas muito fodas em tráfego. Daí vários conhecimentos e muito foda em design. Até um detalhe sobre isso, Sobral, é que não é uma questão de certo ou errado, mas é uma questão de necessidade. A gente imagina, daí eu quero ver o teu ponto de vista, né? Que naturalmente tu precisou se especializar muito no tráfego porque na circunstância do mercado que tu atua, esse pilar é extremamente importante e os outros não são, de fato, tão importantes. Já no nosso caso, que a gente começou atuando com negócios de economia real, né? Eles são mais importantes. É muito fácil fazer mídia pra Melissa, todo mundo conhece. Agora, fazer essa mídia ser rastreada no ponto de venda na puta que pariu é muito difícil. Então, a gente acabou indo mais pra essa visão 360 pela necessidade em linhas gerais. Eu acho que, assim, eu me tornei especialista em tráfego, não foi uma escolha, entendeu? Não bem assim, assim... Porque, assim, hoje em dia, o cara entra no mercado e não é muito difícil dele identificar que existem várias coisas. Pô, tem o copy, tem o tráfego, tem o blá blá blá, tem o growth, tem o social media, tem o conteúdo, tem a parte só de lançamento, estratégia de lançamento, o cara que cuida da ferramenta de e-mail. Tem, tipo, começaram a surgir várias especialidades. Mas, quando eu entrei, não era tão subdividido, assim. Não era tão fácil de ver o que cada uma das pessoas fazia. Tanto que, quando eu entrei pra trabalhar com o Mairo, eu botei no meu Facebook que eu era social media. Era esse o meu trabalho. Na minha visão, eu era... Ninguém nunca... Eu nunca tinha ouvido falar nessa palavra. Não era uma coisa popularizada. Ah, o cara é um gestor de tráfego. Ele é especialista em anúncio online. Não tinha isso. Eu era a pessoa que postava as coisas no Facebook. E aí, por uma necessidade da empresa, eu... Porque eu sou... Pedro, o que que você é bom? Cara, eu sou bom em ser persistente. Então, eu sou bom em ser bom. Você me dá um negócio aqui... Ah, Pedro, agora você vai ter que virar designer. Cara, eu vou aprender a mexer no Photoshop, no Illustrator. Eu vou ser um bosta durante muito tempo. Mas eu vou ficar fazendo, 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 fazendo... Até eu ficar bom. Então, se fosse isso aí que o Mairo tivesse falado lá pra eu fazer... Quando vocês iam estar vendo agora a comunidade de Sobral de designers. E não a comunidade de Sobral de designers. Mas por uma necessidade, eu fui pra esse lado do tráfego. Então, eu me outra especializei nesse negócio. Também por causa do estilo de gestão do Mairo. O estilo de gestão do Mairo é o quê? Hoje em dia, a gente tem cinco grandes cabeças dentro da empresa do Mairo. Tem a rede de suporte. Tem o rede de conteúdo. Tem a rede de designer. Tem o rede de tráfego. E tem o rede de produto. Produto e copy, que é o Mairo. Então, assim, não foi meio que uma escolha. Vou me especializar nesse negócio aqui. Só que, hoje em dia, no mercado, a maioria das pessoas estão se especializando num negócio só. Porque existem essas profissões. Tipo assim, no caso de vocês... Pô, vocês... Cara, se vocês não têm a multi-expertise, vocês não conseguem atender as empresas. Entendeu? Porque o que vocês vendem pras empresas como assessoria de marketing é muito maior do que simplesmente vou fazer a gestão de tráfego. Tem gente que acha... Eu lembro até hoje, no RD, eu contei pra uma pessoa que eu era gestor de tráfego. Aí a pessoa começou a me fazer umas perguntas e tal. Ela falou assim, não, mas aí quando é que você vai criar as páginas? Eu falei, não, não crio página. Eu só trabalho com anúncio. Ela falou assim, mas é a instalação dos pixels. Você não tem que ter acesso às páginas. Eu falei, não, eu também não instalo pixel. Eu só cuido dos anúncios. Eu só fico dentro da ferramenta. Ela falou assim, não, mas isso aí que você tá falando não existe. Como é que um cara que se diz gestor de tráfego... Então, os caras estão falando que é a melhor gestora de tráfego. Não sabe criar uma página. Não sabe instalar um pixel numa página. Eu falei, não, por quê? Porque essa é a minha expertise pontual no negócio. É claro que você fica limitado por ter essa expertise pontual. Tipo assim, eu só explodi mesmo depois que eu comecei a ganhar outras expertise, entendeu? Então, tipo assim, hoje se eu fosse botar no meu currículo, expert em tráfego, expert em conteúdo, em fazer anúncios. Porque quando eu chego hoje pra um cliente, quando eu vou trabalhar, sei lá, com a Natália Arcuri, cara, o que eu mais entrego pra ela nem é tanto tráfego. Claro, o tráfego a gente já tá, tipo, em casa. Em the house. Em tráfego, deixa com nós que a gente faz. Agora, cara, sugestão de criativo. Eu praticamente roteirizo os criativos que eu mando pra ela gravar, entendeu? Tipo, estratégia. Ah, não. Vamos agora... Tá rolando a captação de leite. O leite tá ficando caro. Ele começou a entrar no lançamento. Eu falo, não, agora pausa a captação, pega essa verba e redistribui essa verba lá pros CPLs que vão rolar. Então, assim, começa a ser uma visão mais estratégica da parada, só que isso foi uma expertise que veio com o tempo. Eu não acho que você... Tipo assim, se eu fosse dar um conselho pra alguém entrar no mercado hoje, eu falaria, cara, primeiro você especializa em uma coisa, aí você pega essa uma das várias subdivisões que existe, fica bom nessa parada, tipo assim, verdadeiramente bom, coloca tempo nisso. E aí, depois que você ficar bom nisso, aí você deixa de ser preguiçoso e você começa a criar suas multidisciplinaridades. Multidisciplinares. Multidisciplinares, é isso aí. Você começa a virar uma pessoa mais... É o negócio inteiro que você falou, né? Você tem vários conhecimentos, mas você tem um conhecimento que é o seu mais profundo. Eu acho que esse é o melhor dos mundos, entendeu? Eu acho que esse é o melhor dos mundos. Eu acho que esse é o melhor dos mundos. Eu acho que esse é o melhor dos mundos. Eu acho que esse é o melhor dos mundos. Eu acho que esse é o melhor dos mundos. Eu acho que esse é o melhor dos mundos. A CIDADE NO BRASIL